Me respeita, eu sou um gênio Meu nome é Sasuke, criança com talento De um próximo Hokage Quero superar o meu irmão Itachi Dar orgulho pra minha família O nome do meu clã, cê sabe Eu sou o Mutiha Lendares olhos que podem ver o futuro Mas ninguém previu do que um Shinobi seria capaz Naquela noite eu pulpo o inferno e não voltem mais Meu Deus do céu, o meu irmão matou meus pais Que noite fria, campos de ninjas O dia da minha família no chão da vila Que eu não sabia Quanto seria como energia, só um príncipe me guiaria Lembrança maldita Todos os dias essa agonia vazia na minha vida Uma promessa minha Meu clã eu restauraria um dia um dia de alguém eu mataria Acho que a vingança vai chegar meus olhos Porque o meu legado é a mão de som do ódio Manguekyo Jaringá Eu vou restaurar meu bar Meus raro, minha família tiraram tudo que eu tinha Vingança é meu jeito ninja Pode crer, meu nome é Sasuke Sai do meu caminho Naruto você não vai me impedir porque esse que é meu destino Você nunca entenderia, você sempre foi sozinho Não há laços comigo Você não é meu amigo Sim Vem cá Vem de minha alma em busca de mais poder É isso mesmo Sim Vem cá Não olhe nos meus olhos e queime até morrer Ao risco na Minha bandana Em vez de chorar Meu olho sangra A madeira Eterna chama Pra completar Minha vingança Acho que a vingança vai chegar meus olhos Porque o meu legado é a mão de som do ódio Manguekyo Jaringá Eu vou restaurar